A Loba Solitária foi durante uma longa e dolorosa viagem dentro das minhas emoções mais profundas que senti o doloroso pulsar da minha alma adormecida. Foram séculos adentro de uma longa e doentia tempestade que me enlouquecia e me consumia. A Loba dentro de mim tinha medo de acordar. Era como se sua alma estivesse esquecida de sua origem. Por instinto insano, vagava em devaneios profundos e silenciosos. O chão era gelado, minhas roupas estavam rasgadas e eu não sabia o que fazer. Minha memória estava lenta, as imagens estavam desconectadas. Eu sofria calada, tapando a própria boca, segurando com as mãos os gemidos de dor que pulsavam do meu corpo. A noite estava escura, a lua já havia me abandonado, as feridas estavam expostas e eu me senti nua e violada. Traição Eu havia sido traída pela própria sorte. Era tão insuportável não conseguir controlar os próprios sentimentos. Medo e angústia pareciam estar ligados. O hoje, o ontem, se misturavam em pura conexão. Nossas almas estavam na mesma frequência. Eu queria me desligar, mas não conseguia. A conexão estava muito forte. Eu lutava contra mim mesma. Eu lutava contra o que morava dentro de mim. Eu queria morrer, aniquilar toda dor e sofrimento. Eu queria acabar com tudo. Mas sabia que não era possível. Me livrar completamente da dor. As memórias e as lembranças desconcertantes giravam na minha mente. Não sei quantos dias eu passei na mesma posição, olhando para o nada e sentindo e revivendo cada cena. Era insuportável reviver cada pensamento. Por inúmeras e inúmeras vezes, a sensação que eu tinha era de que a cena se repetia. Eu não queria chorar, mas a minha emoção estava à flor da pele. Os meus sentimentos entregavam a minha real intenção. Havia sangue nas minhas roupas, mas a dor não vinha dos ferimentos, e sim do meu coração, partido e abandonado. Por que a história se repetia sempre? Por que a garota doce não conseguia conter a fera? Foi depois desse encontro e desencontro comigo mesma, de acordar e dormir várias vezes, revivendo o pesadelo de uma noite sangrenta e atormentada, que eu me reergui mais uma vez. Era hora de recomeçar, de juntar todos os pedaços de mim mesma e esperar um novo amanhecer. Andei pela floresta, me sentindo segura. A cada passo que eu dava, uma esperança se renovava. Novos pensamentos surgiram. Esperança que me mantinha vivo. Meu coração estava em choque. Se sentia gelado e adormecido. Eu queria correr desesperadamente, mas estava sem direção. Completamente desnorteada, sem rumo. Mas eu precisava encontrar uma saída. Até que encontrei a luz. No final da estrada.